Oi, minhas divas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Amores, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo diferente, né? Que assim, eu recebo vários comentários aí nos meus vídeos, né? Que as pessoas falam assim, ai, porque eu queria me maquiar igual você, que não sei o que tem. Gente, acreditem ou não, eu já fui péssima na maquiagem, ok? Eu sei que hoje é difícil de acreditar, mas eu já fiz cada erro horroroso e hoje eu vim aqui reagir às minhas makes antigas, como vocês, né? Já até peguei o celular do boy aqui, ó, pra mim olhar no face, que esse face, amiga, ele me condena totalmente. Então, galera, antes de começar, né, já se inscreva aqui no canal, nesse botão vermelho que tá aqui embaixo e não se esqueça de deixar o seu like, que isso me ajuda bastante na divulgação do meu canal. E, amores, me sigam também nas redes sociais, né, no Facebook e no Instagram, que eu vou deixar tudo aqui pra vocês, ok? Então, sem enrolação, né, bora pro vídeo. Bom, meninas, então vamos lá, né, já tô aqui, vou pesquisar o meu Facebook. E eu vou entrar lá nas minhas fotinhas, gente, e eu vou deixar a foto aparecendo aqui pra vocês, né? Ai, gente, é péssimo isso. Então, vamos lá na primeira foto, né? Deixa eu achar aqui um álbum interessante. Eu lembro que eu vi umas... Nossa, misericórdia. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou salvando aqui as fotos por ordem que eu vou falando. Meu Deus. Bom, gente, eu já achei a primeira foto aqui. Só a misericórdia de Deus, gente. Eu tirei a foto da maquiagem aqui. Olha esse degradê horroroso, gente. Meu Deus do céu. Essa sobrancelha aqui. Misericórdia, gente. Olha. É tenso. Olha lá, nada de cílios postiço. Batom, gente, eu ainda não havia conhecido batom mate. Né? Eu acho que eles ainda nem haviam inventado nessa época aqui. Então, eu usava aqueles batons da Colortrend. Aqueles que eu acho que custava 5 reais, se não me engano, né? A base é a mesma, né, gente? Da Colortrend também. Aqui era só avon. Era só avon que rolava aqui, gente. E como a minha pele é oleosa, dá pra você ver o óleo claramente aqui nessa foto. Não cobriu nada, minhas espinhas nada, gente. Mas eu tava arrasando. Isso é o que importa. Ainda bem, né, gente, que a gente evolui. Então, deixa eu já salvar ela aqui. Então, vamos à próxima foto. Bom, meninas, eu já achei a segunda foto. Bom, eu não sei se muitas aí de vocês sabem. Eu acho que eu nem comentei ainda aqui. Não. Desde quando eu tinha meus 16 anos, gente, eu sonho em gravar vídeos pro YouTube e tudo mais. E um belo dia, eu acordei, né, e falei, eu vou gravar um vídeo. Gente, a maquiagem que eu gravei é essa daqui. Meu Deus do céu. Eu nunca postei esse vídeo. Hoje eu entendo por quê. Eu acho que eu ainda tenho ele. Se caso eu encontrar no computador da minha mãe, eu vou colocar ele aqui pra vocês. E eu vou reagir a ele também, se vocês gostarem muito desse vídeo, tá, gente? Olha isso daqui, gente. E eu achava que eu tava arrasando, né? Mas tudo bem. Não nada de sírios. Sobrancelha. Nem imaginava em preencher ela, nada. Gente, olha esse gloss. Meu Deus do céu. Até que a pele, assim, dessa vez tá mais coberta, né? Vamos dar um jóia aí pra pele, porque... Pelo menos a pele, né, gente? Cabelo, né? Cor de salsicha. Água de salsicha, né? Tava... Enfim, gente. É. Tá vendo? Isso daí é pra consolar vocês, gente. É só vocês treinarem, tá? Que dá tudo certo um dia. Gente... Achei a terceira foto. Que aberração é essa, Brasil? Gente, nessa época que eu tirei essa foto, a mulher... Eu fui num salão, gente. A mulher cagou na minha sobrancelha, literalmente. Olha essa curva horrível, meu Deus do céu. Deus me defederai. Não, e eu não tô entendendo o que que eu tentei fazer aqui, né? Eu acho que eu tentei fazer um... Um cut quiz aqui, né? Um esfumado, assim. Gente, o que que é isso? A pele tá daquele jeito, né? Nesse dia aqui, eu até tentei, gente, consertar a sobrancelha. Mas eu não tinha prática nenhuma, eu não tinha nem pincel certo pra isso. E ficou essa bosta que vocês tão vendo aí, gente. Então, você já vai fazer uma comparação, né? Hoje, essa make plena que eu estou com essa maquiagem aqui, gente. Meu Deus do céu. É... É foda, gente. São imagens fortes aí pra vocês. Então, bora pra próxima foto, né? Bom, gente. A próxima foto... É aquela pessoa que tentou consertar a cagada que a mulher tinha feito na sobrancelha. E quase ficou sem sobrancelha, gente. Tem demência? Literalmente. Olha isso daqui. Meu Deus do céu. Gente, misericórdia. O batom vermelho da Colortrend prevaleceu aqui, né, gente? Como vocês podem ver, né? Essa coisa aí que sai da boca com facilidade, né? Meu Deus do céu. A pele até que já tava melhorzinha. Eu já tava melhorando na pele, mas o resto... Não tava dando certo, gente. Olha esse esfumado horrível, meu Deus do céu. Que eu não tinha pincel. Então, eu usava aqueles pincel de esponjinha, gente. Misericórdia. E nem conhecia o cílio expostiço. Eu nem sabia o que era isso, gente. Podem acreditar que um dia na minha vida eu fiz maquiagem sem cílio expostiço, ok? Então, vamos achar a próxima foto. Gente, eu acho que tá pior do que todas essa daqui que eu vou mostrar agora. Olha, eu sei que vocês devem perceber aí, né, desse lado aí, né, da tela, que eu não faço, assim, muitas maquiagens no tom verde, no tom azul, esses tons, assim, né? É muito difícil, gente. Acho que eu nunca fiz uma maquiagem com esses tons aqui. E hoje vocês vão entender o porquê que eu não faço, porque eu tenho muito trauma da cor verde, gente. Cor cinza, então, eu fujo dela o máximo que eu posso, porque olha essa maquiagem, gente. Meu Deus. Acreditem ou não, gente, eu fui num casamento com essa maquiagem aqui. Me deixaram sair de casa, sim, pode ter certeza, tá, gente? O batom, eu acho que eu só tinha esse batom, gente, não é possível. E a sobrancelha, horrível, e essa cor verde com cinza, gente. Quem que faz uma maquiagem verde com cinza? Fala pra mim, pelo amor de Deus, o que eu tinha na cabeça? Nossa, o delineado tava desse jeito, assim, ó. Com várias ondas. Meu Deus. É foda, gente. Acreditem. Uma hora vocês conseguem, gente. Só vocês tentarem aí em casa, né, como eu sempre faço. A prática leva à perfeição, né, vamos dizer assim, porque olha só. Já temos. Bom, eu vou ver se tem mais alguma foto aqui, né, que essa já vai ser pra fechar o vídeo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Bom, amores, e pra fechar aqui, né, o nosso vídeo, essa foto. Eu passei, galera, só a sombra cinza na minha pálpebra. Dá pra ver nitidamente isso. Passei um lápis e um rímel e tava tudo certo. E aquele batom, gente, de novo. Todas as fotos que eu tenho tá com aquele batom, gente. Olha, ainda bem que eu me livrei dele quando eu tive a chance, porque olha, gente, não dá. Hoje, se for pra mim usar um batom desse que não seja mate, eu não uso, gente, nunca mais um negócio desse. Olha isso daqui. A pele, até que ela tava mais coberta, né, mas não tinha nenhum contorno, nenhum blush, nada. E, assim, meu rosto, ele já é redondo, né, como vocês podem ver. Então, aqui tava aparecendo a bolacha pra aquilo, gente. Vamos falar assim, né. Mas é isso, galera. Então, eu vou colocar uma fotinha minha recente, né. Mas nem precisa, porque eu já tô com uma make recente, então. Mas é isso, galera. É, assim, eu não tô fazendo esse vídeo pra criticar ninguém. Aí, você que não sabe se maquiar e tudo mais, tá começando agora. Mas eu tô colocando esse vídeo aqui pra vocês verem que, com o tempo, a gente vai aprendendo técnicas novas e tudo mais. E a gente vai melhorando, gente. A tendência é melhorar. É que, né, a gente é igual aqueles pokémon lá. A gente evolui, né, gente. Ainda bem. Porque, olha, não dava, não. Mas é isso, galera. Não se esqueça aí, tá, de deixar seu like, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais e também de comentar aqui embaixo. E se vocês quiserem, gente, eu vou procurar aquele vídeo, né, daquela make que eu mostrei aqui, que eu gravei o vídeo dela. Pra mim reagir a ele, tá bom, amores? Mas eu acho que eu ainda tenho, né, vamos ver. Mas se vocês quiserem, eu trago mais vídeos assim, tá bom, galera? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri